Meu amigo, a polícia militar grampiou um mala. Esse é mala profissional. Esse cidadão estava aprontando todas na zona de expansão de Aracaju, todo aquele perímetro ali, e também no bairro... Qual é o nome do bairro que eu esqueci agora, meu Deus? Santa Maria, o Santa Maria que é pertinho da zona de expansão de Aracaju. Olha, esse cidadão estava aprontando todas, não tinha... Tem relatos de trabalhador nos pontos de ônibus, sabe? Sendo roubado, dentro dos ônibus também sendo roubado. Semana passada, só para você ter uma ideia, os bandidos deixaram todos os usuários, todos aqueles que estavam dentro de ônibus, sem roupa. Saíram nu, nu com a mão no bolso. É isso mesmo. O coronel Brandão chegou junto e colocou o anjinho no xadrez. Roda! Um homem considerado perigosíssimo, segundo a polícia, que agia na zona de expansão no bairro Santa Maria. Já está preso, e graças ao primeiro batalhão. Comandante, coronel, traz aqui informações agora, coronel Brandão. Quem é esse homem e o que ele fazia lá no Santa Maria e na zona de expansão? Marcos, esse rapaz aí, esse Felipe Alves Santos, ele de 26 anos, ele é foragido já da justiça e ele é acusado de homicídios qualificados. Ele tem um mandato de prisão em aberto e tem um mandato de prisão em aberto contra ele, um milicídio qualificado. A polícia militar, o pessoal do quarto, do primeiro batalhão, da primeira companhia, do elefante, ao fazer rondas ostensivas, a gente tem a determinação de quê? Essa determinação é feita pelo secretário de Segurança Pública, comandante-geral, e o coronel Marconi e o coronel Vivaldo, do CPMC, que é parar a abordagem. Porque polícia militar, sem abordar, sem incomodar, não é polícia militar. Nós precisamos abordar com todo respeito, todo direito que a população merece. Mas nessas abordagens, até pedir à população vocês ficarem cientes que essas abordagens nossas é para poder tirar essas pessoas de circulação. Esse rapaz, o Felipe, já estava na região do Sovaco da Gata já, aprontando novamente. Mas, para a sorte dele, na sexta-feira ele começou a fazer rondas, num sábado nós já fizemos a prisão deles, já levamos ele de volta para a Barra da Justiça, para que ele cumpra o homicídio que ele estava sendo ocupado, o acusado. Agora, esse homem, na hora da prisão, ele chegou a revelar alguma coisa? Quem fazia parte do grupo dele? Como ele agia? Não, Marcos, por incrível que pareça. Ele é muito frio, muito frio, calculista. Na hora que os policiais do Elefante fizeram abordagem, o Elefante 04 fez abordagem a ele, ele só fez, fica calado. Não, não tenho nada a dizer, nada a declarar, e só falo em juízo. E foi levado assim, todo o direito dele, direito constitucional dele também foi obedecido e levado. Mas, se ele foi levado para a delegacia, entregue à Justiça, esperamos que ele, na presença do Judiciário e do Ministério Público, ele possa falar realmente tudo aquilo que ele está sendo acusado. Ele agia com brutalidade? Chegou a matar alguém? É, ele foi preso e estava foragido com maldade de prisão por homicídio, homicídio qualificado. Várias coisas, era bruto, ele fazia, não tratava mal as pessoas, humilhava as pessoas quando ia matar. É um cara muito frio e calculista. Você percebe pela fisionomia dele, a frieza do mesmo, ele olha para você por baixo assim, mas ele deu azar porque ele veio se esconder logo no Sovaco da Gata, na região de Santa Maria. E aqui a gente não deixa de se criar de jeito nenhum. Quando ele vier para cá, já sabe que automaticamente vai ser preso e recambiado novamente para pagar pelos seus crimes na Justiça. Coronel Brandão, comandante do 1º Batalhão, com a imagem de Fábio Guarani, apoio de Carlos Pipe, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Quero parabenizar o Coronel Brandão com toda a sua equipe que colocou por trás das grades esse mala. Resta saber agora por quanto tempo esse cidadão vai continuar preso, né? Porque no Brasil é assim, a polícia faz o seu trabalho, a nossa lei ou as nossas leis são leis capengas que facilitam exatamente a banditagem. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, viu?